Obrigado. Tem alhinho? Alho eu tenho. Podemos temperar isso daqui com alho. Ó, esse daqui é um pernil menor, mas serve como alternativa pra você que vai fazer um pernil maior. Eu acho interessante a ideia da gente dourar ele antes, porque, não sei se vocês concordam, muitas vezes a gente não consegue ter ele douradão, não é? Aqui, ó, eu vou colocar como tempero, vinho branco, posso colocar suco de laranja. Quem não quiser colocar alcoólico, pode só colocar, aqui no caso, o suco de laranja, que fica bom. Suco de tangerina, fica bom também. Suco de limão, fica ótimo também. Aí, já que você quiser me dar uns três dentinhos, pode ser. Três dente? É. Bem picadinho? Não, eu vou colocar dentro aqui, é só descascar. Aí, aqui, ó, mesma coisa. Minha mão vai ficar amarela, laranja, mas não tem problema, ó. Passa com a pontinha dos dedos com carinho aqui e passa com a pontinha dos dedos aqui. Du, o que você acha que combina com o pernil pra acompanhar sem ser arroz? É... Um purê, talvez? Por exemplo, aqui nós vamos fazer uma farofa, mas poderia ser um purê, combina. Um macarrão combina também, como ingrediente a mais, né? Você tá perguntando. Acompanhamento mesmo. É, como acompanhamento. Então, qualquer um deles funciona. O que você acha? Nosso telespectador perguntou sobre a uso da fumaça. Eu vou colocar aqui um pouquinho. Mas lembre-se, ó, não vou colocar... Receita parecida com essa. Aqui, ó, o alho, o que a gente pode fazer? Fazer um furinho. Já que aquece aquela outra frigideira pra mim. Ó, podemos fazer um furinho aqui, ó, e colocar o alho aqui dentro, ó. Desse jeitinho, ó, o alho fica protegido, ó. Então, você faz um furinho aqui. E se esse furinho serve pra que você que quer dar um sabor diferente à receita, também você pode fazer. Nossa, que legal! Ó. Não faz um furo muito grande também, porque senão o alho pode sair. Também se ele sair, você coloca pra dentro ali, não tem problema. Edu, você acha que no lugar do pimentão poderia ser palmito lá no arroz caldoso? No arroz caldoso pode ser palmito, fica gostoso também. Eu acho muito bom, acho gostoso. Maravilhoso. Aí, pode fazer com tomate do mesmo jeito, com tomate fica bom. E aqui, ó, vamos dar uma alternativa diferente. Vamos dizer assim, isso que eu vou fazer aqui, daria pra fazer ou antes do forno ou depois do forno. Qualquer uma dessas alternativas daria certo, tá? Ó, a partezinha que tem mais gordura, vou fazer voltada pra baixo aqui, ó, com a frigideira quente. Essa marinada, nós vamos colocar aqui. Então, ali vai funcionar assim. E aqui, ó, a gente já pode desligar o outro. Você que tá acompanhando a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia. Hoje você tá aprendendo várias receitas de... Eu não aguento mais comer ovo a passa, meu. Vou falar com a Rosinha, falar com a minha mãe, já que não dá. Ó, não quero mais ovo a passa. Aí aqui, ó, essa marinada, olha que efeito... Agora aquele efeito sauna. Ó, o efeito sauna pepper. Ó, a Jaque, cada vez que eu chego aqui perto, ela recua ali, ó. Olha isso daqui, ó. Vocês não sabem, tá calor aí onde você tá? Ah, vocês imaginam aqui. Aí, na sua casa, tá quente e tal. Imagina aqui. Jaque, passa uma água pra gente colocar ali no forno. Então, a continuidade daquela receita ali é forno, ó. Olha que maravilha. Tá bonito, não tá não? Isso você pode fazer com um ternil maior também. Ó, não tá bonito? Tá lindo. Ó, aí aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte agora. Preste muita atenção, Jaque vai vir com a travessa. Pode vir, viu, Jaque? Pode vir, não tem problema, não. Ó, douramos ele, tá certo? Aí, tá firme, irmão? Tá. Cuidado só. Ah, isso daqui, ó, que a Jaque veio trazendo. Se você sempre for segurar, você segura aqui. Porque aqui embaixo vai tá calor. Vai tá calor. Quente. Calor tá aqui, né? A cabeça dá até uma espalhada, não dá não? De tão quente que tá, ó. Aí aqui, ó. Olha isso daqui, Jaque. Você que gosta de um truque legal? Uuuh, imagens fortes. Ó. Aí, sempre aqui, ó. Pega com o pano ou pega aqui. Aqui embaixo vai tá quente, é. Aqui embaixo vai tá quente, tá bom? Obrigado. Aí pode ir pro forno. Se quiser passar um alumínio em cima, pode, mas ele já tá douradinho. Esse daqui é pequeno. Principalmente nos pernis maiores, né? É. Aí passa mesmo um alumínio que vai ser melhor. Jaque, você pode pôr um pouquinho de água ali pra mim, por favor? Posso. Ó, você que tá nos acompanhando, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, pela companhia. E aí, ó. Aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um molho pra aquele pernil. Então, aqui, ó. Nós vamos usar cebola. Deixa a cebola... E vocês tão percebendo? Tudo que a gente tá fazendo, a gente tá... Usando a mesma... O mesmo fundo de panela. Então, quando a gente começa a fazer uma receita ali com... A receita com algum ingrediente ali, a gente já vai e usa o fundinho pra mesma coisa. Aqui o alhinho. Quantos alhos, Jaque? Olha aí. Eu? É. Só me disseram eu. Pode ser... Podem ser três? Pode ser. É o que tem aqui. Eu falei sem saber. Quer mais alho? Aí, ó. Tá no jeito, Jaque. Aqui já tá bom. Ó. Cebola foi ali. Agora foi o alho. Ó. Cebola, o alho. Ah, me perguntaram o negócio da faca pra criança. Aí, é o seguinte. Cada um tem um jeito, né? Eu? Perguntaram se... A Maria já tá maior, mas desde pequena as pessoas acompanham que ela usa a faca. Ó. A faca ideal é uma faca que não tá aqui, mas é como se fosse essa daqui, ó. Pode ser. Ah, tá aqui a facinha dela, ó. Essa daqui é a faca ideal pra criança usar, ó. Pelo menos eu acho. Porque ela... É como se fosse uma faca de manteiga e ela tem... Um pouquinho de serra. A serrinha. E daí ela vai devagarzinho e vai cortando devagarzinho. Essa aqui eu prefiro. Porque uma faca como essa daqui... Eu tava cortando o alho aqui, ó. Se a criança for pegar e sem querer cortar a mão... É... Essa faca corta demais. Essa faca com fio liso, desse jeito aqui, ó. Então, aquela lá é melhor que essa pra fazer isso. Edu. Então foi cebola, três alhos. Diga aí. O Josué Rodrigues, de Santana de Panaíba, perguntou o que você acha de deixar pernil marinando na geladeira, tipo, três dias. Ah, eu acho que pode ser. Tem gente que deixa três dias, mas... Ocupa espaço também, né? Um dia, um dia, 24 horas e tal, pra mim ele já pega bastante sabor. O que muita gente faz é fazer umas, como se fossem umas incisões, assim, uns furinhos. Olha só. Pra pegar mais sabor. Aí, uma coisa que é importante, que é uma dica das pessoas que faziam na década de 80, de 90, principalmente, era temperar no próprio saco. Então, as pessoas colocavam o pernil no saco e iam virando aquele saco com todos os temperos. Põe manteiga fio, Edu. Principalmente, um tempero mais... O que você tá me chamando? Eu tô chamando. Pra quê? Manteiga. Ah, olha aí, ó. Aqui tem meia xícara de manteiga. E, é... Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Salsão. E aqui, tá feito. Então, essa primeira parte aqui, eu vou precisar de mais manteiga, tá, Jaque? Tá bom. Ó, essa primeira parte aqui, ó, tá pronta. Ó que maravilha. Você falou de furar o pernil na hora, o Geraldo de Guarulhos mandou. Andorinha, seu lugar único. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É... Ali, ó, nós estamos fazendo o molho desse pernil. Então, aqui, ó, tem uma dúvida. Vou pedir licença um pouquinho agora. Aqui a gente tem, ó, manteiga, a cebola. A gente colocou um pouco de salsão. E muita gente tem dúvida, quando coloca a farinha aqui, de empelotar tudo isso. Ó, duas coisas que você vai fazer. Você vai polvilhar ela assim, ó. Polvilha a farinha. Aqui a gente colocou, mais ou menos, uma colher de sopa e meia, vai. Vou deixar até o restante ali. Aí, aqui, ó, nós mexemos. Pra fritar essa farinha e ela não ficar com sabor. E aí, aqui, ó, nós vamos fazer... Isso daqui vai ser o molho do nosso pernil, ó. Você pode fazer aí na sua casa. Aqui tem o fundinho da panela. Vocês estão vendo aí? Pensa numa receita que dá vontade de comer antes de ficar pronto, ó. Aí, aqui, ó, o que a gente pode fazer? Qual que você falou que você queria, Jaca? Espumante, vinho, o que que era? Ó. Você pode fazer um molho de... Aqui, na verdade, é um molho de cebola, mas isso é com espumante, ó. Fica muito bom, ó. Olha o que vai acontecer. Ele vai engrossar aqui, vocês estão vendo? E aí, ó, aqui, ó que maravilha. Edu, não vai empelotar? Não vai, fica tranquilo. Relaxa aí, ó. Edu. Podemos colocar um caldo de pernil aqui pra dar sabor, diga aí. Luciano, de São Paulo, perguntou qual o tipo de vinho branco que deve ser usado em receita. Ó, geralmente é o vinho seco, mas, com sinceridade, a gente usa aquilo que a gente tem, aquilo que... Por exemplo, tem um espumante. Ah, é um espumante simples. Pode colocar, que vai ficar bom. É... Tem... É... Deixa eu pensar aqui. É... Tem gente que gosta do vinho suave. Aí você vai falar que não pode usar. A pessoa só gosta desse? Ela tem que usar o que ela gosta. É... Aí a gente vai fazer o seguinte. Jac, pode deixar aí, por favor. Aí a gente vai fazer o seguinte. É... É... Aqui... A gente tem o pernil. Deixa eu pegar aqui com uma... Com... Deixa eu pegar um pegador aqui, deixa eu ver. Ah, pode ser aqui, ó. Aquela outra filha de garfinho de churrasco. Tá por aqui? É isso aí. Obrigado. Aí, ó. Vamos fazer o seguinte. Ó, você que tá acompanhando. Obrigado pela companhia, que tem umas batatinhas só pra não grudar o fundinho dele, ó. Você vai ver que bacana, ó. Aí a gente pode aqui, ó, fazer o seguinte. Nós vamos fazer um molho. Pra servir, ó como ele tá macio isso aqui. Olha a casquinha dele. Você vai ver que delícia que ele tá. Toda vez que eu vou cortar isso daqui, eu lembro da minha avó que ela fazia os cortes com a serra elétrica. Sabe? Sabe aquela serra? Aquela faca? Não serra? Uhum. Ó. Edu. Aí, nós vamos fazer uma farofinha também aqui do lado. Pega uma outra panela, já. Uma frigideira. Se você quiser ir colocando o alho, dando uma fritadinha, pode colocar. Diz aí, já. A Luciene, de Resende, no Rio de Janeiro, perguntou se eu poderia assar o pernil fatiado. É melhor assim, sempre você fatiar depois. Por quê? Tá vendo? Olha a umidade que tá esse pernil, ó. A gente dourou ele antes. Isso faz diferença também. Tá dando pra ver aqui, ó? Eu não sei se você em casa... Tem uma olhadinha. Tem a mesma... Olha aqui, eu vou passar a faca e você vai ver a umidade, ó. Tá vendo isso aqui? Se eu assar ele aberto, ele vai ficar seco. Então, desse jeito, é a melhor forma. E uma coisa importante. Você viu como fez diferença a gente ter dourado ele antes? Ele mantém toda a suculência dele aqui. Aqui, ó. Tá aqui o alho já, já. Aqui é só pra... Tem mais alho aí? Você acha que ele combina até com outras carnes? Esse molho que a gente fez? Combina. A gente colocou o molho de cebola, colocou... Pode ser um espumante ou um vinho branco. Combina assim, já. Pode ser e vai ficar uma delícia, viu? Ó. Aqui, vamos até o final. Ó, confesso a vocês, meu... Que isso daqui eu faço... Eu faço... Muito mais devagar, desse jeito. Mas, é... Pelo menos fica certinho. Eu fazia tudo isso com a outra mão. Com a outra... Eu não consigo fazer ainda direitinho. Mas tá bom, né? Ó. Aí, aqui. Quer experimentar ele sem nada, Jaque? Ah, eu gostaria. Ó. É... Estica o pratinho aqui. Eu queria que você experimentasse sem nada, pra você ver. E depois, se você puder, eu vou colocar o molho, só pra você provar, tá bom? Aham. É, porque esse molho também é diferente. Daí você dá a sua sensação pessoal em casa, ó. Pessoal em casa quer muito saber como está esse sabor. Já te dou o... Experimenta esse daí. Aí, aqui, ó. Pode colocar, por favor. Nossa. Bom, não é? Tá muito bom. Não é muito bom? Muito gostoso, né? Tá muito bom. Ó, vale a pena você fazer aí na sua casa. Gente, eu vou bem pegar essa receita lá no Instagram e vou fazer. É o quê? Pegar essa receita lá no Instagram. Aí, fazemos o seguinte. Vamos arrumar aqui? E aí, nessa farofinha, a gente pode pôr ervas também. Ó, deixa eu arrumar aqui. Você que tá acompanhando a gente, vamos pôr umas ervinhas aqui? É. A torradinha aqui, ó. Pode colocar tomilho. Pode colocar salsa. Vamos dizer, uma farofa simples, mas muito gostosa pra acompanhar esse penil. Vamos dizer, o penil é estrela, vai. E a farofinha é um bom acompanhamento. Meu Deus, o penil é estrela. Caramba, gostou, hein? Ó. Eu aceito esse pedaço. Sinal. Posso pôr uma pitadinha de sal? Falando de boca cheia. Pode. Aqui, ó. Pode pôr uma pitadinha de sal. Se quiser colocar uma pitadinha de pimenta, pode também. Sal e pimenta. Ó, você tá acompanhando a receita de penil ao molho de cebola e farofa. Tá no jeito já. Farofa torradinha. Aí aqui, ó. Você pode desligar aí, Jaque? Ó. Deixa eu pensar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Então, ó, em casa, vou ensinar um jeito pra arrumar. Jaque, pega umas folhas aí, escolhe, por favor, umas folhas bonitas. Uns raminhos bonitos de Jaque é farofa, alecrim e pode pegar do outro também, Jaque. As duas, Jaque. Vocês podem trabalhar em conjunto, por favor. Quando eu falar Jaque, vocês podem fazer juntas. Jaques. É, Jaques. Quando eu falar Jaque, são vocês duas juntas. Ó. Você de casa que tá nos acompanhando, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia. Não só hoje, mas todo ano e por essa parceria, não é, Jaque? Pela credibilidade. O ano inteiro vocês mandam mensagem, participam, todas as manhãs estão aqui conosco. É muito legal. Ó, você acha que fica melhor? Eu tô em dúvida aqui. Colocando ele direto aqui agora. Ou você acha que fica melhor colocar ele em cima de uma caminha de... O que você prefere? Eu colocaria ele diagonal, meio em cima da caminha, meio no prato. Aqui, ó. Sim, vai ficar bom. Edu, a Andréa Gasoli de Jundiaí, ela tempera o pernil dela com mel. Com mel? Você gosta? Fica muito bom também. Eu gosto. Ele fica mais adocicado, mas fica muito gostoso. Ó. E aqui você vem arrumando ele, ó. Mais ou menos com dois centímetros aqui, basta, ó. Vem puxando aqui, ó. Ah, o prático de receita, assim, é que você prepara e você já tem ele cortadinho, né? Que facilita demais também na hora de servir. Isso é o que muita gente quer também. Você concorda, Jac? Aham. E aí já tá com ele no jeito pra... Pra servir, não é? Ó, deixa eu separar essas coisas aqui. Eu até falei pra minha avó ontem que uma das primeiras coisas que eu vou comprar quando eu for buscar a ceia é uma assadeira descartável. Ah, mas tem aqui, você pode levar já daqui. Muito bom. Tem da vida, pode levar. Aqui, Chef, ó. Ah, perfeito. Vamos colocar o molho antes, Jac, agora. Ó, você que tá acompanhando, ó. Olha que maravilha esse molho agora, hein? Esse daqui vai dar... É o upgrade, como diz a Jac, da receita que a gente tá fazendo. Meu tá muito bom esse pernil. Vou só apoiar aqui, ó. E aí a gente vem colocando aqui, ó. Pensa num molho gostoso. Já que você vai provar esse molho, você vai pirar. Ó, te conhecendo um pouco, eu acho que... Olha o aroma que tá isso daqui. Tá demais, meu. Vocês vão gostar em casa, vocês fizerem esse molhinho. Porque o aroma tá muito bom. Ó, e aqui você vai colocando desse jeito. Então, vocês viram como o pernil ficou úmido desse jeito? Faça assim, dá essa dourada antes.